Segundo a pesquisa realizada pela Fundação Getúlio Vargas, apenas 11% dos domicílios piauienses possuem acesso à internet. Sete cidades do estado estão numa situação ainda mais grave, sem nenhum acesso ou computador ligado ao mundo virtual. São elas Antônio Almeida, Aroeiras do Itaim, Caxingó, Coronel José Dias, Currais, Paquetá e São Lourenço do Piauí. Segundo a pesquisa, o acesso à internet nas cidades do interior do Piauí é mais difícil por dois motivos. Primeiro, pela distribuição de energia elétrica, que diariamente apresenta problemas. Algumas casas ficam sem energia por horas ou até dias. O outro obstáculo se refere à telefonia móvel, que praticamente também não existe. E quando existe em algumas cidades, não tem qualidade. O total de domicílios com linha telefônica já em 2000 era de apenas 20%, quando a média nacional já passava de 40%. E isso significa um atraso, porque a comunicação é quem provoca o desenvolvimento da sociedade. A pesquisa revelou ainda que no Piauí ao todo, 94.836 domicílios têm acesso à internet. Mas a maioria, mais de 50 mil, pertence à capital. Então, para um estado que tem muitos municípios com baixa densidade demográfica como o nosso, no modelo atual, sem este aproveitamento, ou sem o melhor pensar sobre o desenvolvimento do estado, dificilmente a gente vai sair dessas últimas posições. No ranking dos 20 municípios do país com menos acesso à internet, oito são do Piauí. Nos estados brasileiros, o Distrito Federal ficou na melhor colocação. 58% dos domicílios têm acesso à internet. A Agência de Tecnologia da Informação confessa que enfrenta várias dificuldades para levar internet de qualidade para os municípios do interior. Mas garante que o governo do estado não desiste e tenta colocar em prática projetos que devem funcionar ainda este ano. O que o governo do estado do Piauí, através da iniciativa do governador Wilson Martins, está tentando fazer é induzir esse desenvolvimento, induzir a criação de mais infraestrutura de telecomunicação partindo daqui de Terezinha rumo ao interior do estado. O diretor da Agência de Tecnologia acredita que houve falhas na pesquisa e que hoje o acesso na internet pode ser bem mais fácil de qualquer lugar do mundo. Essa pesquisa foi feita através de computadores de mesa. Ela foi feita com foco em computadores de mesa. E é bem claro, hoje em dia, e existem várias pesquisas que mostram, que hoje em dia cerca de 30% a 40% somente dos acessos são feitos por computadores. São feitos por computadores de mesa. A grande maioria hoje em dia é feita por tablets, por smartphones, por notebooks. Obrigado. Obrigado.